E nem tudo junto para o Cunic de Excelência e, assim, uma passada na gestão pública. Foi chefe de WMG do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação quando secretariou o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre e o primeiro Planejamento Estratégico de Implementação de Software Livre no governo federal. Atuou também em consultorias de diversas organizações para o desenvolvimento de ambientes líquidos em online. Por favor, peço que os participantes aguardem o microfone para fazer as perguntas. E quem está nos assistindo no mainstream pode mandar as perguntas pelo Twitter, cism.org.br ou por e-mail, cism.org.br Obrigado pela apresentação. Muito obrigado pela apresentação e agradeço o convite do CISI, Comitê de Implementação de Software Livre no governo federal. Para mim é uma alegria vir aqui falar no comitê. Como na apresentação, nós que estivemos no momento da criação do Comitê de Implementação de Software Livre, no governo federal em 2003. Quando eu secretariei o CISI do Comitê de Implementação de Software Livre, elaboramos o primeiro Planejamento Estratégico de Implementação de Software Livre no governo federal. Então, é uma alegria muito grande. Muito obrigado pelo convite. Agradecer a vocês, a presença aqui de vocês e também a presença dos que estão no streaming. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre Web Semantica, que a gente identifica como o futuro da Web. Antes, alguns slides sobre o W3C e sobre um pouco essa história aí da Web, essa pequena história da Web, apesar de ela ser hoje o maior repositório de documentos, ainda que digitais. documentos que a humanidade já conseguiu reunir no mundo com Deus, ela é bem recente, tem 21 anos, uma jovem. E ela foi criada por este cidadão, Tim Berners-Lee, britânico, recebeu inclusive o título da rainha de Sir, então Sir Tim Berners-Lee. E ele quando criou a Web, criou quando era funcionário, trabalhava com um dos cientistas. cientista não costuma ser funcionário, não é funcionário. É cientista do CERN, do Centro de Pesquisas Europeu de Energia Nuclear. É a mesma instituição que também construiu a maior máquina que a humanidade já conseguiu construir, que é aquele laboratório, aliás, acelerador de partículas que está no subsolo europeu. Então, no mesmo lugar aqui, não devo estar falando de novidades para vocês, mas é bom sempre reunir essas informações no começo. O mesmo centro de pesquisas que construiu a maior máquina foi o nascedor do maior repositório de documentos que a humanidade também já conseguiu construir. Foi criado por Tim Berners-Lee. E este esquema está nesse link, que eu convido vocês a visitar, com alguns documentos dessa pequena grande história da Web. E eu vi uma apresentação, em certa ocasião, do Tim Berners-Lee, e eu coloquei esse esquema aqui, porque achei curioso uma coisa que ele disse, que em um determinado momento, ele percebeu que tudo eram setas e bolas. E aí, quando ele viu que tudo eram setas e bolas, ele criou a Web, o Hiperlink, esse grande ambiente de documentos referenciados e publicados. Também foi o Tim Berners-Lee quem propôs a criação do W3C, o consórcio WWW, onde eu trabalho, aqui no Escritório Brasil. Foi proposto há 16 anos, mais jovem, portanto, que a Web, e um laboratório de ciência da computação no MIT. A proposta de criação, eu vou já mostrar aqui o próximo slide, que também foi Tim Berners-Lee quem cunhou a expressão Web semântica. Apesar de todo mundo fazer referência a um artigo que saiu na Scientific American, acho que em 2001, todo mundo faz essa referência a um artigo, ele é um dos autores. Ele foi quem cunhou, inicialmente, o Web semântica, em 94 também, há 16 anos atrás, por ocasião da primeira Conferência Internacional WWW, está aí o link com o documento que ele faz referência ao Web semântica, em 94. Essa Conferência Internacional WWW também foi proposta pelo Tim Berners-Lee. A criação, ela é realizada anualmente, este ano foi nos Estados Unidos, ano passado foi na Espanha, ano que vem agora, em março, 2011 vai ser na Índia, 2012 vai ser na França, e em 2013, será no Brasil, no Rio de Janeiro, nós apresentamos a candidatura de hospedar a Conferência WWW no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, concorremos com Vancouver, Canadá e vencemos. Em 2013, portanto, hospedaremos a Conferência WWW mundial no Rio de Janeiro. Bom, é uma criação do Tim Berners-Lee, a gente está conversando em tema, e foi esse cara aí quem criou, não só ele, mas a proposta inicial toda foi dele, e aí evoluiu, e a história de evolução é de 21 anos. Também queria tipificar que o W3C em 94, ele nasce na perspectiva mesmo de ser uma organização internacional de definição de padrões da web, que é um outro assunto do qual nós estamos conversando aqui hoje, no calor do início da guerra dos browsers. Netscape, Internet Explorer, em 94 já se degradeavam, com perspectivas de cada um quererem dominar com a sua própria tecnologia, o mundo nascente da web. Então, o W3C foi criado em uma perspectiva de ser um organismo internacional aberto, amplo, de debate amplo, franco e aberto na definição de padrões da web. O consórcio World Wide Web, WWW, W3C, é uma entidade internacional, portanto, com organizações filiadas, uma equipe de cientistas, técnicos, profissionais, que tem dedicação em tempo integral, e há também participação do público em alguns fóruns, em alguns grupos, em alguns debates. E o objetivo de reunir esses três grupos de atores é, exatamente, colaborativamente desenvolver padrões universais para a web. A missão do W3C, portanto, conduzir a web para atingir todo o seu potencial, desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam seu crescimento de longo prazo. É engraçado falar em longo prazo de uma coisa que só tem 20 anos. A missão do W3C é essa, e um consórcio que tem somente 16 anos, né? Desde a fundação, e é longo prazo até pelos próprios números, né? Já são mais de uma centena de padrões, conhecidos aí como recomendações do W3C, W3C, ou Web Standards, padrões web. Desde o básico, HTML, agora estamos começando a difundir as novidades do HTML5, já estão totalmente prontas, mas a expectativa é que no ano que vem ele esteja implementado nos browsers modernos, E9, Firefox 4, Opera 10, todos já estão implementando alguma medida. Não é o tema do HTML5 aqui, mas é inevitável que quem desenvolve para a web vai ter que conversar e debater sobre o HTML5 e o futuro do HTML5 e o CSS3. Mas, dizer que essa centena, mais de uma centena de padrões, inclui desde o HTML5, no seio do W3C, e o CSS, HTML e CSS, até os padrões aí mais complexos, passando por XML, XML com segurança, XML sig, web semântica, ontologias, são os padrões debatidos no consórcio www. O SERPRO é um filiado ao W3C. Atualmente tivemos um encontro, chamada Plenária Técnica, junto com o comitê gerencial maior aí do W3C, acontece uma vez por ano, sempre no segundo semestre, e o SERPRO esteve presente com alguns técnicos. o SERPRO, 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 o SERPRO. A Caixa Econômica Federal acabou de se filiar também ao W3C, também esteve presente com, não me recordo, quem esteve lá. Há outros filiados brasileiros, a PUC, o Departamento de Informática da PUC do Rio de Janeiro, uma pequena escola de Desenvolvimento Web para Desenvolvedores, formação de Mãe de Hora de Desenvolvimento Web em Rio de Janeiro. O SENAC também acabou de se filiar. Então, em conversas, estamos em conversas com outras organizações, principalmente do Governo Federal, o IBICT, está com expectativa de filiação, o debate de web semântica é muito forte na área de biblioteconomia e ciência da informação. E a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Sérgio Pano de Jornal também está conversando com a gente para se filiar. É uma expectativa importante de participação de brasileiros. E aí também cabe eu dizer que o escritório brasileiro do W3C é uma deliberação do Comitê Gestor da Internet do Brasil. O Comitê Gestor da Internet do Brasil foi quem decidiu que deveríamos convidar o W3C, o consórcio A, instalar um escritório no Brasil. Essa discussão, essa decisão do Comitê, ocorre também uma expectativa, uma perspectiva de que o Brasil não seja apenas um adotador dos padrões internacionais definidos no W3C, os padrões de web nesse caso, mas passe também a fazer parte integrante, atuante, dos fóruns e grupos que definem esses padrões. Daí esse trabalho nosso de convidar as instituições como o Sérgio a se filiar ao W3C. A filiação ao W3C é poder participar dos grupos de trabalho. Eu vou falar aqui, não estáia anterior, mas dos diversos grupos de trabalho com as organizações filiadas, as equipes de cientistas, técnicos, profissionais e mesmos que têm participação ao público, para definir o padrão, junto com eles, para se expandir efetivamente. E nós temos adotado, quer dizer, há nesse sentido uma decisão política do Comitê Gestor, de que já estamos prontos a definir os padrões internacionais e não a ter eles adotados. As metas do W3C, web para todos. Tem? Um controle de tempo, enfim, tem um relato ali, mas... 20 minutos? A ideia é eu falar que é para uns 20 minutos, e aí faz um tempo... Quatro metas tem o W3C, o W3C, o W3C para todos. E o que tem o significado dessa primeira meta, o W3C para todos, é entender a web principalmente como um benefício social. Quer dizer, o consórcio W3C, evidente, entende a web como um avanço tecnológico. Mas, ele entende também a web muito mais como um valor social, onde ocorre comunicação humana, compartilhamento de conhecimentos, comércio, transações comerciais, e tornar esses benefícios disponíveis a todos. Então, a meta de web para todos é entender, estender esses benefícios da web para todos, independente do hardware, independente do software, independente da infraestrutura de renda, do idioma, da cultura, da localização geográfica, da habilidade física ou da habilidade mental. E, quem acompanha o desenvolvimento do web sabe que, de fato, esse é um debate muito grande, por exemplo, nas discussões de acessibilidade. Acessibilidade, o chefe tem uma experiência grande e significativa nisto. Nós gostaríamos muito que essa experiência fosse partilhada no fórum de W3C. Mas, não apenas de questões de acessibilidade, a gente se refere a impedimentos físicos, também culturais, também de localização geográfica, qualquer que se fosse associar. E, evidente, já que defendemos isso, também defendemos o web em qualquer dispositivo. Web em qualquer dispositivo, inclusive na perspectiva de que acessar a web de outros dispositivos seja tão trivial quanto acessar de um desktop, que é por onde começou. Então, computadores, desktops, netbooks, celulares, aparelhos domésticos. Eu tenho, em casa, um leitor Blu-ray, conectado na minha TV. Blu-ray, sim, é um TV, um dos filmes que eu aluno lá na avocadora. E ele já veio com... Posso conectar ele ao wireless, mas eu posso conectar um cabo de rede e acesso a internet e vejo filmes a partir dele, do YouTube, por exemplo. Comprei nas Casas Bahia, pagando em 12 prestações. Como em qualquer outro cidadão brasileiro. Não há parede de um mestre. Web Ubiqui. Então, entendemos isto com a seguinte extensão. Web para todos. Em qualquer lugar, a qualquer tempo. Ainda que remotamente, mesmo. Então, entender, por exemplo, que uma equipe de salvamento pode, em um lugar remoto, chegar de helicóptero para socorrer alguém e neste helicóptero pode ter um equipamento que acesse, através da web, as informações médicas da pessoa que ela está socorrida. É uma web ubíquo, em qualquer lugar, a qualquer tempo. independente, em qualquer dispositivo. Uma web como base de conhecimento, um pouco que nós vamos conversar aqui mais prolongadamente hoje, são os conceitos aí da web semântica. E a web semântica é nessa perspectiva de que entender a web não apenas como um grande repositório e de documentos hiperlinkados, onde pessoas possam pesquisar, navegar, visualizar, é uma atividade essencialmente humana. Eu preciso pesquisar, a web e ler. Ainda que eu use tecnologia assistiva, eu tenho que ler. É uma interpretação necessariamente humana. Então, passar desta... trazer também para os computadores essa capacidade de interpretação, de estabelecer inferências, relações, valores, entre estas informações. o web semântico é uma interoperabilidade. Então, a web base de conhecimento tem este... esta meta tem esta conotação, não apenas a web tal como dizemos hoje, ela já não é só assim, só para... adotarmos aqui um... vocabulário, uma forma de compreender. A web hoje também, ela já não é mais apenas um repositório. de documentos, onde a gente acessa hiperlinks, a partir de uma pesquisa, e abrimos esses hiperlinks, que são páginas HTML e leimos. E, portanto, essa leitura é necessariamente uma ação humana. O computador não leia o documento e dele o gráfico. A verdade é que eu estou fazendo isso só como um esforço de raciocínio, a gente vai ver que a web já não é mais assim hoje. Então, não estou falando tanto de um futuro da web. Estou falando de um presente da web. A web hoje já é assim. Já é... Computadores já fazem interpretações e estabelecem relações e valores. E uma web confiável e segura. E aí os protocolos, os padrões que definem segurança na web, como XML e SIG, por exemplo, para tornar a web um ambiente colaborativo, mas seguro, responsável, onde haja confiança, confidência, privacidade. E aí é um pequeno quadro onde o início com o Tim Berners-Lee, quando criou a web, criou a partir de três... Juntou três tecnologias. Foi essa a grande simplicidade e criatividade do Tim Berners-Lee. O URL, o localizador uniforme de recursos na rede. O HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto. E a linguagem HTML, que é a web do início. Aqui a gente até, no Brasil, a gente traduz a web como um sinônimo de internet. Os protocolos hoje, que são essa gama aí, que envolvem desde aplicações, voz, web services, web semântica, protocolos de privacidade e segurança, a discussão toda de arquitetura da web, XML, não estou falando apenas mais de HTML e URL e HTTP. Por mais que HTML e URL e HTTP sejam genial, criativos, e a junção dessas três simples tecnologias transformou, criou e transformou no decorrer desses 21 anos esse maior repositório de documentos que a humanidade já conseguiu produzir. E o futuro da web, então, entendemos não apenas, aqui no slide agora, que eu acabei de dizer, como não apenas um repositório de documentos com propósito de exibição, para permitir que humanos leiam, pesquisem, acessem, troquem informações, mas de automação, integração e reuso em sistemas diferentes. Não apenas mostrar dados, expor dados, mas permitir que o processamento, os computadores interpretem. Compartilhar essas informações, essas interpretações, a partir do próprio processamento, com organização em escala e completa, integração de percurso. Isso é tudo da web. Esquematicamente, podíamos pensar como se hoje, ou já não é assim, como se hoje, a web fosse sintática e atenta a regras e formalidades para garantir a sua sintaxe e permitir que documentos devidamente formatados numa sintaxe possam ser expostos e visualizados por humanos a partir de uma tecnologia de rede e computadores. Portanto, isso é feito a regras e formalidades para uma web não apenas sintática, mas semântica. Continua sintática, mas também semântica, possibilitando interpretações, inferências e relações. Então, podemos pensar aqui o seguinte. Em 92, a junção das três tecnologias criadas por Tio e Benzi, HTML e HTTP, o RE do localizador uniforme de recursos na rede, na rede das redes, no caso, na internet, juntando o CSS, colocando estilos, e JavaScript. Isso é o web. E é incrível, porque ainda hoje é isso daqui. quando desenvolvemos para a web, tem até novidades, podemos usar a linguagem de programação para conectar com dados e desenvolver aplicações, mas no fundo, uma página da web vai ser isso daqui. Desde 92. e isto possibilitou a web chamada Web 2.0, a web das redes sociais, a web, esta tecnologia conseguiu mudar o foco de que a comunicação hoje através da internet, através da rede das redes, ela não é mais broadcast, ela não é mais um provedor provendo informações para milhões, para muitos. Eu tenho hoje, qualquer um de nós provemos informações na web. qualquer pessoa que acessa minimamente a tecnologia provém informação nova. Publica um blog, publica um conteúdo, a gente vê aqui no Brasil mesmo, jornalistas hoje que só tinham espaço na medida que estivessem vinculados a um provedor, a um grande provedor de informações, hoje jornalistas provém informações, análises, dados, a partir de um seu blog pessoal. a web 2.0 e a evolução agora para, ainda usando o conceito genial do identificador ou localizador uniforme de recursos, mas agora com uma nova tecnologia aí, o webdf, falar um pouquinho dele, para a web semântica. Então, a web de dados que dá esta nuvem aqui de relações e inter-relações de bases de dados na web, eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre isso. Então, ainda esquematicamente, para facilitar aí a exposição, a minha exposição dos conceitos e também a compreensão de vocês, também, então nós temos aqui servidores web, provém páginas, documentos HTML, que são vistos em web browsers, lidos por humanos, ou pesquisados em motores de buscas, que também depois são lidos por humanos nos web. através do protocolo HTTP, e a página HTML, essa é a genialidade que ela se hiperlinca com outras páginas HTML. Os próprios motores de buscas fazem isso, quando hiperlincam numa página HTML, hiperlink de páginas HTML. Bom, simples de entender. Para isto, os mesmos servidores não proverão mais páginas HTML, proverão também páginas HTML, mas proverão dados, coisas. Não estamos pensando mais em hiperlinks, como se fossem hiperlinks de páginas, de conteúdos, de documentos, mas hiperlinks de dados. Dados que se hiperlinkam através do mesmo protocolo HTTP, podem ser vistos por browsers, tidos por homens, indexados por motores de buscas e expostos de forma hiperlinkada, mexados com esses dados linkados, desenvolvendo aplicativos, mais do que ler documentos, desenvolver aplicações hiperlinkadas com esses dados, uma nova visão ofertada por que faz essa hiperlinkagem do universo. Então, web semântica. aqui é um exemplo de uma página que até convido vocês a visitarem, da BBC de Montes, BBC da Terra, BBC da Terra, eles têm bastante uso de web semântica no site deles, que vocês a visitarem, inclusive, aqui é o de música, né, Eric Clapton, seria a página do Eric Clapton e o endereço, esse endereço, inclusive, esses slides, depois eu vou deixar disponível aqui ou no nosso site e ela está linkada já com esse endereço. Bom, mas eu queria dizer que a BBC também tem uma página da Copa, do ano passado, totalmente desenvolvida com os conceitos do web semântico que eu vou mostrar aqui, e quando a gente tem a Copa de 2014, aqui em 2021, vocês vão começar a pensar sobre isso. Bom, pois bem, uma página normal da internet, o acesso a um endereço, as informações, neste caso, Eric Clapton, alguns links relacionados, ter uma estrutura, uma arquitetura, uma estrutura, um modelo de exposição de dados de acordo com esta organização, coisas que, inclusive, vocês estão acostumados a fazer aí com as páginas do meu governo e do meu Pois bem, esta página do Eric Clapton traz embaixo esta link e informação que se relacionam com outras outras quantos sites, por exemplo. Explicando, esta página, na verdade, ela é construída com os conceitos do web semântico que eu vou mostrar agora. Como é que funciona? Você entra na área de música do web semântico quando ela está construída com a web semântica e utiliza informações de artistas, de obras musicais, de peças musicais, utilizando os conceitos de web semântica e todo ele é desenvolvido hiperlicado, incluído com bases de informações que não estão na TBC, que estão na nuvem na rede da CBC através de hiperlicagens de dados como o conceito que eu passei. aqui. Acho que tem uma história de exemplo. Isso. Pois bem. Vamos pegar aqui um exemplo para entender mais isso. Então, eu até peguei do slide do Ivan Ramos, que é o líder do W3C, não o W3C, da atividade de web semântica. Ele usa esse exemplo para demonstrar como é que é, afinal, a web semântica parece que é uma coisa muito complexa, na verdade, e é bastante simples. E a ideia que eu quero passar para vocês é que isso é muito simples. bom, isso daqui é um registro de um título de um livro. É um identificador que no caso inclusive foi utilizado adequadamente o ISBN, ainda que o ISBN não seja muito apropriado para indicar uma obra de uma forma única e exclusiva. Neste caso aqui está identificando através do ISBN um autor com um título que está identificado aqui com um código apropriado da base de datos, o título do livro, um editor e o ano de publicação. Aí eu tenho aqui a ficha do autor, que é o nome dele e a home page do autor. E aqui eu tenho a ficha do editor, o nome do editor e a cidade do editor. Coisas muito simples. Uma fase de dados relacionada. Bom, a primeira coisa se eu quero trabalhar com a semântica é exportar esses dados como um set de relações. e a partir de padrões são a partir de alguns padrões definidos. Padrões, nesse caso, definidos no consórcio da R3C. Que é uma construção de triplas RDF, utilizando ontologias, vocabulários, que eu não vou entrar no mérito disso, mas aqui é para mostrar mais ou menos como é que funciona e como é que é possível funcionar na web semântica. Então, esta ficha, ou estas três fichas, três registros relacionados ao livro The Classic Palace podem ser assim representados. eu tenho um SBN, eu identifico um editor, eu identifico o título do livro e o ano que ele foi publicado, que está identificado por esse SBN, e eu identifico um autor com o nome e também a home page do autor. Então, eu tenho aqui uma, estabeleço esse sete de relações. E, eu percebo que esse mesmo SBN, esse mesmo SBN, está relacionado a um outro SBN de um livro em francês, que é para o mesmo autor, evidente, e que tem uma tradutora. e esse SBN do título em francês refere-se ao título original, que no caso vem a ser exatamente esse. Ok? Simples. Então, para esse grupo eu não preciso fazer altas conversas a respeito disso. Muito simples, né? tem esse SBN que se relaciona com esse SBN que vem a ser o título em francês traduzido pela Christiane Pesse do mesmo autor do título original identificado por esse SBN. Ora, pois, nós temos, portanto, uma forma de relacionar estes setes de relações, né? Relacionar estas relações. eu tenho o primeiro conjunto que eu havia mostrado anteriormente, né? O SBN e tal refere-se a esta obra, tem este editor e este autor. E o SBN e tal, tal, refere-se a um SBN original com um autor X, uma tradutora e um título em francês. Bom, eu posso relacioná-los através de uma mesma URI, né? E aqui eu estou usando já mesmo, não estou falando de um ID de banco de dados, mas eu estou falando de um identificador uniforme de recursos na rede das redes. Ele tem um endereço HTTP, dois pontos, barra, barra, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, e SBN, barra, tal. E é exatamente o mesmo, o mesmo URI idênticos recursos na rede. Isso é o web. Ainda que não sejam páginas especificamente de documentos, eu estou identificando aqui um objeto, uma coisa, um SBN. Pois bem, então eu posso conectar e mesclar, porque estou falando de mesmos recursos. Então, o mesmo SBN agora tem relacionado um título em inglês, um editor em Londres, um autor e o mesmo título evidentemente com o mesmo autor, no caso em francês, aqui na entrada em francês, tem um outro SBN para sua tradução em francês e identifica um elemento novo que é a tradutora. esquematicamente simples para poder tornar compreensível o nosso verdadeiro. Bom, eu posso então agregar dados e informações externas, porque aqui eu estou apenas pensando em algo que é o livro, informações como se fosse um catálogo de biblioteca, como se fosse um catálogo mesmo de biblioteconomia que inclusive é normatizado mundialmente já há algumas décadas. SBN, título, autor, editor, cidade, ano de emissão, então isso tudo é uma coisa já padronizada mundialmente em catálogos como a ACR2, em outros tantos catálogos o Dublin Core que é muito utilizado lá do Semente que inclusive é feito pela, foi criado e é mantido por uma organização de bibliotecados. Pois bem, aqui eu tenho um nome de pessoa, o autor, eu tenho também a tradutora. Então, se eu mesclo, eu tenho aqui o autor no idioma inicial, americano, e o francês, no caso americano, e o francês se referindo à mesma pessoa. E eu tenho aqui a tradutora. Eu posso usar um vocabulário FOLF para fazer relações a estas, sobre estas pessoas, digamos assim, utilizando o vocabulário FOLF. E aí, com isso, vou agregar recursos externos e conhecimento extra a esses meus sete de relações que já estão mesclados com relação a duas obras, a mesma obra, mas também com a sua tradução em francês. FOLF é o Friend of Afro. É um vocabulário muito utilizado, feito até como uma prova de conceito do funcionamento da ordem semântica, que convido vocês a visitarem, não é difícil de encontrar, basta digitar F-O-A-F no Google segundo quem fez o curso de web semântica com a gente, um dos exercícios é exatamente fazer o seu próprio arquivo FOLF e interlinkar com os amigos para ver como uma prova de conceito como funciona de fato a web semântica. Desde que se publicava uma URI, uma URE. OK. Bom, se eu posso agregar informações extras de recursos externos como o FOLF, eu posso para cada um destes elementos agregar informações de recursos externos, nesse caso da Wikipedia. Então, por exemplo, tem uma entrada deste autor na Wikipedia. Então, eu posso agregar. como está aqui mostrado esquematicamente, a DBpedia é uma também, hoje é até mais do que uma prova de conceito, porque a quantidade de registros que tem lá é muito grande, mas é a tradução da Wikipedia em triplas RDS. Então, a verdade da Wikipedia é transformado no formato RDS exatamente pode, está muito fraco. com isso. Ok, então, a DBpedia também convido vocês a conhecerem, não é difícil, digite em DBpedia em qualquer motor de busca, vocês vão localizar, é um, a transformação de vervelas da Wikipedia em triplas RDF para exatamente ser uma prova de conceito significativa da, dos conceitos de web semântica. E ele tem uma entrada do autor lá, o mesmo autor, retirado da Wikipedia, mas exposto na DBpedia em triplas de RDF. Bom, por ela eu posso me conectar de que ele também é autor de um outro livro e de um terceiro e, evidente, do mesmo de que ele faz. A DBpedia tem a entrada relacionando, portanto, o mesmo autor a outras obras. E, identifica, por exemplo, que esse autor nasceu na cidade X. E, também, eu posso relacionar, portanto, que essa cidade X tem uma latitude e uma longitude. e identificá-la geograficamente por geolocalização. Tudo é o RI. Tudo é um identificador uniforme de recursos na web. Que, através de uma tecnologia simples, tão simples quanto o início da web, que é tudo são borras e setas, como disse o Tim da R. um objeto que se relaciona com outro objeto e perica através da rede das redes, através da internet. Também, esquematicamente, aqui, até para introduzir as tecnologias que são debatidas e os fatores que são debatidos no consórcio da R. do da R. Estão em sala de R. de R. de R. de R. de R. R. antologias, linguagem Sparkle, exatamente para consultar um set de dados, um serviço, na verdade, que é o set de dados RDF utilizando uma linguagem Sparkle, que é definida no WTC. Estas informações, RDF-A, no caso, para inserir código RDF em páginas HTML, isso é um grupo de trabalho do WTC do paciente atual, de RDF com HTML5. Se bem que no começo era RDF-A para XHTML, mas agora o grupo de trabalho é todo inserir RDF em HTML5. Portanto, mas o conceito principal que eu acho que eu queria passar aqui para vocês e com isso terminar aqui a representação para a gente começar um diálogo, é que a web semântica é tão simples quanto isto, integrar dados na web. Nós estamos falando, como falamos já de semântica, estamos falando de dados, de coisas, tal qual mostrando esses slides. que parece complexo, mas é tão simples quanto isto. Ou tão simples bem, é isso que eu tinha. Eu tinha a expectativa de falar também de dados abertos governamentais, mas, Gabriela, eu não sei se eu falo de dados abertos governamentais agora, ou se a gente conversa sobre isto e depois... Aqui está na web, eu preciso abaixar o PDF aqui. Não está na verdade. Talvez esteja, mas aqui eu deixei no hírus e parece que ele identificou o hírus, ele foi deletado, acho que ele deletou. Deixa eu ver se está. Deixa eu ver se está. Acho que está bloqueado aqui. Não sei se está. Não sei se está. Próximo. Não sei se está. 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 Dados abertos governamentais é o lado filosófico político da websemântica voltada para uma perspectiva de governo, principalmente em razão das possibilidades que ela permite, utilizando esses conselhos de hiperlinkagem de dados, de coisas na web, e não apenas documentos que são lidos por humanos, mas com esses esquemas mostrados seguindo um padrão específico que permite a inferência de valores e de relações entre URIs que são localizadas na web, na perspectiva de interação sociedade-governo. Então, rapidamente, até para a gente deixar um tempo para a gente conversar, nós montamos no Escritório Brasileiro essa campanha para fomentar nos governos, eu divulgo aqui, inclusive, segunda-feira agora, dia 22 de novembro, teremos a nossa conferência web W3C e GOV em Brasília, que vai ser realizada às nove da manhã às cinco da tarde, no Teatro da Caixa, ali na região central, perto ali do vizinho da 202 Sul. Bom, participarão diversas pessoas do CERC, inclusive, na Brasília, mas convido todos a divulgarem o site www.w3c.br barra conferência e GOV, e as inscrições são gratuitas, divulguem para os seus parceiros e mesmo para o povo do CERC de Brasília, as inscrições são gratuitas e estão abertas pelo CERC. Bom, lá debateremos mais prolongadamente a respeito disto que estou apresentando aqui, que são os dados abertos governamentais na web, inclusive com alguns casos, alguns estudos de casos que serão demonstrados e apresentados lá nesse dia, na parte da tarde. Nós fizemos essa campanha utilizando o jogo Tangram. Então, para quem conhece o jogo Tangram, isso daqui é um quadrado com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete recortes geométricos e que compõem o milenar jogo Tangram chinês. A partir desse quadrado, dessas peças, o objeto é você, usando sempre as mesmas sete peças, sem sobrepô-las, formar novas imagens como essa. Então, para quem conhece o jogo Tangram, é isso. Então, nós estamos usando essa relação com o jogo Tangram exatamente para mostrar o conceito dos dados abertos governamentais. Mais lá na frente eu volto a falar do Tangram. E fizemos uma logo que é essa daqui, utilizando o conceito da caixinha, não sei se vocês viram isso lá no anterior, a logo da Web Semante, que é um cubo com uma tampinha abrindo assim. E nós resolvemos, aqui no Brasil, abrasileirar com as cores da bandeira verde e amarelo, no centro. Lembrando o losango da bandeira, mas abrir totalmente a caixa para falar de dados abertos governamentais. E aqui é o link do Open Data Gov, que é uma comunidade que debate essa questão do governo de dados abertos governamentais. E eles apresentam os oito princípios. Aqui está exatamente o link, muito fácil de acessar em inglês, mas nós produzimos aqui para o português. Bom, dados abertos governamentais, os oito princípios são completos. Significa que todo e qualquer dado público tem que estar disponível. Se o dado é público, ele tem que estar disponível. E disponível, neste caso, significa que ele não está sujeito a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso. Você não tem que ter senha para acessar o dado. Se o dado é público, não precisa ter senha. Se o dado é público, não é um dado privado. Então, eu não preciso ter um controle de acesso. E por que isso é importante? Lembrem que o controle de slides que eu mostrei anteriormente, do Web Semantica, o RI, ele é público. Se o acesso dele não é direto, eu não consigo interligar com aplicações ou relacionar com outros setos de dados, como na apresentação do documento. Devem ser primários. Os dados são apresentados tais como os coletados na fonte com o maior nível possível de detalhamento, sem agregação ou modificação. Quer dizer, quando a gente está falando de dados a dados governamentais, tem que ser o dado bruto mesmo. não um dado que já entrega, por exemplo, ah, eu vou mostrar então a somatória dos dados a respeito de tal coisa por estado, uma agregação por estado. Então, aí já não são dados primários. São dados que já tem uma interpretação, já tem uma agregação dada por quem quer fornecer os dados. Os dados da base governamentais o mais próximo possível da fonte. Os respeitados, evidentemente, sempre daquilo que é de privacidade, aquilo que se refere a dados que não são públicos. Tem coisas que não é público, foram dados públicos. Atuais. São disponibilizados prontamente. Na medida que o dado existe, passou a existir, ele é prontamente disponibilizado. Mas o conceito de que se eu publico, se eu aprovo uma lei, ela é imediatamente publicada no diário oficial. Ela é imediatamente tornada público. Então, o dado público, da mesma forma, é prontamente disponibilizado assim que pronto. Claro que também quer se referir a dados que são disponibilizados prontamente, mas também que se conferem a um histórico. Eu também publico dados prontamente e tenho uma série histórica desses dados publicados. Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o maior alcance possível de usuários e para o maior conjunto possível de finalidades. quando eu publico dados abertos, eu não estou muito preocupado que uso será feito com aquele dado. A hiperlincagem vai ser feita por quem usa. A aplicação, a reaplicação, do reuso, será feita por quem reutilizar e não por quem o publica. E a gente entende que isto é, de fato, um dos princípios quando governos pretendem publicar dados abertos na web. Disponibilizá-lo para o maior alcance possível de usuários. E garantir esses princípios anteriores, dados brutos, dados públicos, totalmente acessíveis, é princípio, é condição mesmo para que o conceito de todos os dados abertos governamentais de fato ocorra. Compreensíveis por máquina, os dados são razoavelmente estruturados de modo a possibilitar processamento automatizado. Utilizando, portanto, as tecnologias que eu apresentei aqui rapidamente, sistematicamente, com o RDF, os conceitos de artes semânticas econômico, vocabulários, ontologias. Não discriminatórios, os dados são disponíveis para todos sem exigência de requerimento ou cadastro. Se é público, é público. Se o dado é público, ele fica que ser público. Então, eu não preciso pedir autorização para acessar o dado público. Ou, inserir o usuário que está vinculado a uma relação privada. Não proprietários, os dados são disponíveis em formato sobre o qual nenhuma entidade detém a controle exclusiva. Se é dado aberto o governo de cálculo, ele não pode estar vinculado a uma licença que uma entidade tem controle sobre ela. Por exemplo, é legal o governo publicar, por exemplo, dados de panela de cálculo XLS. Mas, fere o princípio de não contratar. Porque eu tenho uma entidade que tem controle exclusivo sobre aquele formato. Então, o importante é publicar, se é dado público, publicado em formato sobre o qual nenhuma entidade detém a controle exclusiva. Formatos abertos e públicos também. Livres de licenças. Os dados não estão sujeitos a nenhuma restrição de direito autoral, patente, propriedade intelectual ou secretaria industrial. Se é dado público, não pode ter isso. Daí, inclusive, a razão do formato também ser apropriadamente para a captura. Restrições sensatas relacionadas à privacidade, segurança e privilidade de acesso são permitidas evidentes. Estou falando aqui de, estamos falando de dado público, não de dado com restrição. Dado com restrição é dado com restrição. Dado público tem os seus princípios. Os seus princípios é seguir os princípios da publicidade. Publicidade em um conceito de público, não de propaganda. E, para terminar, as três leis dos dados abertos governamentais, David Eves, é um cidadão canadense, também militante ali, atuante do movimento de dados abertos governamentais. ele comeu essas três leis bastante interessantes para o debate. Está aí o link que vocês podem acessar no original. Primeira lei, se o dado não pode ser encontrado indexado na web, ele não existe. bom, se fizermos um debate grande nisso em certa ocasião no Brasil, vejam, os conceitos de dados abertos governamentais na web, primeira coisa. Não estou falando de diário oficial em papel. Claro, muitos dos dados públicos de governo são publicados anâmicos no papel, também, e também na web, ou em outras formas, em outros ambientes, em outros formatos. Mas, para os dias de hoje e para a perspectiva em que nós estamos debatendo de web semântica, se um dado não é encontrado na web, ele não existe. Se eu não consigo encontrar este dado na web através dos índices todos que existem na web, ele não existe. se eu não consigo interlinkar um dado na web, um dado público, ele não existe. Se eu não consigo reutilizá-lo livremente na web, que é exatamente a próxima lei, a terceira lei, se eu não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. Se eu publico o PDF, que ótimo, ainda bem que existem PDFs, que existem bases de dados, planilhas de cálculo de diversos formatos, divulgadas, publicadas, na web, mas nós estamos falando de um conceito que é a sociedade poder reutilizar e reaplicações interlinkadas na web de acordo com a visão que ela queira dar, ao que ela interlinka, a aplicação que ela desenvolve. Então se ele não está disponível no formato que a própria máquina possa inferir essas relações, então ele não pode ser reaproveitado. Bom, mas legal, eu tenho o PDF, eu imprimi, eu tenho que pegar uma planilha de cálculo e ter que redigitar tudo novamente para poder fazer uma aplicação. Ou, eu faço isso lá, acho que eu tenho que necessito de interação humana para poder desenvolver uma aplicação. Não está interlinkado diretamente. Não é aproveitado. E, o que eu estava falando anteriormente, se algum dispositivo legal não permitir sua reaplicação, ele não é útil. Se eu não posso linkar os dados, encontrá-lo, e ele não está disponível em formato que é compressivo por máquina, se eu não tem também a permissão legal para reutilizá-lo, ele não tem utilidade, ele não é reaproveitado, ele não é visto. Então, as três leis dos dados abertos governamentais. Então, como o quadrado luta grande é composto em sete peças distintas, que são extras, possibilitando novas figuras e visões, como esta, a publicação de dados abertos governamentais na web fomenta novos e criativos pontos de vista sobre as informações do setor público com aplicações desenvolvidas pela sociedade, reutilizando e integrar dados. Junte as peças e monte em visões e vermelhas às suas visões. Então, esse é o movimento e a campanha que nós estamos fazendo sobre dados de abertura governamentais. E aqui saem. Muito obrigado. Não sei agora como é que é os minutos que nos restam aí de instalação. Bom dia. Bom dia. Vamos começar agora. Só um instalação. Ligou. Acho que ligou. Ligou. Bom dia. Nós vamos começar então a abrir as perguntas aqui no auditório. Peço, por favor, que aguardem o microfone para quem está assistindo a transmissão e possa escutar também. Temos alguma pergunta? Não. Só um... Não. Não. Bom dia, Carlinhos. Bom dia. Oi. Alô? Está desligado. Está desligado. Está falando. Bom dia, Carlinhos. Bom dia. Você falou da ligação entre os objetos na hora de semântica. Toda a tecnologia de aguardar o tráfego permite isso hoje. Mas no fundo ali está sendo desaparecido ligação entre conceitos e instanciação. E no fundo está relacionado com o estabelecimento de implementação de domínio de conhecimento. Nesse contexto as ontologias são muito importantes. São fundamentais. São fundamentais. A construção de ontologias por definição é um tema bastante complexo, muito antigo, inclusive, isso vem até de Aristóteles. E isso é um... Eu acho que é um... O que impede a criação da arte semântica no contexto de pegar dados de extensão muito complexos e poder apresentar isso em uma ideia. Eu queria saber a sua visão de como essa dificuldade de criar ontologias pode impactar na evolução da web semântica. Eu queria, primeiro, dizer que não é tão difícil criar ontologias quando a gente está trabalhando no domínio próprio e pessoas que estão relacionadas àquele domínio. Há um debate de que entre o povo da web semântica de que é preciso ter ontologias complexas demais para poder começar a desenvolver aplicações. Bom, não é verdade isso. Então, eu queria... A primeira coisa que eu ia responder para você é... Não, isso que você está falando não é tão assim. Por quê? Dublin Core, por exemplo. O que é um Dublin Core? É uma ontologia, um vocabulário. Um vocabulário é bastante apropriado. Aqui, inclusive, ele está usando alguns, title, publicador, editor, em português seria editor, autor. São 15 descritores, 15 descritores de um universo que é de catálogo de obras, e que podem ser, por exemplo, de catálogo de páginas de web, título, autor. Então, a verdade é que, sim, existem ontologias complexas. Se eu quiser descrever todas as relações possíveis existentes de um domínio, por exemplo, como saúde, é de fato bastante complexo. Mas eu não posso começar a fazer aplicações de uma antissemântica com vocabulários mais simples. Como, por exemplo, o FOLF, que também é um vocabulário. que identifica nome de pessoas e relaciona a outros nomes de pessoas, amigos. Isso que é amigo para amigo, que é o conceito do FOLF. Então, a primeira parte que eu ia responder desta forma, quer dizer, não, não é tão verdade que eu preciso de ontologias complexas para começar a desenvolver aplicações com os conceitos da tecnologia do web-semântica. Eu posso, sim, descrever de uma forma simples e avançando aos poucos. Agora, também é verdade que é muito importante, principalmente, em se tratando dos dados abertos e governamentais, que os governos que os governos invistam nas descrições, em vocabulários, em ontologias que descrevam os seus próprios domínios, para poder permitir que aplicações significativas possam ser hiperlinkadas e desenvolvidas e desenvolvidas pela sociedade e também pelos próprios governos. Não tem muito sentido eu ter um sistema desestruturante que não são hiperlinkados na web hoje. Eu estou falando de uma web que nasceu há 21 anos. Eu estou falando de uma web que vai evoluir em 5 anos. Então, sim, é necessário também descrever domínios complexos utilizando a tecnologia propugnada que está todo mundo começando a utilizar. Então, convido vocês, inclusive, a visitarem algumas experiências que já acontecem na área de governo com data.gov, que é o portal de dados abertos do governo americano, que foi, inclusive, objeto de debate de campanha do Urbano, data.gov.uk, que é o portal de dados abertos do governo britânico. O governo britânico, inclusive, tem um espaço para você, o próprio cidadão, criar uma consulta em Sparkle, que é algo parecido mais que é ela, que se liga a um certo dado CRDF e traz um resultado dessa pesquisa no browser. Ontologias precisam ser, sim, descritas, inclusive, as ontologias complexas. Mas, a necessidade de descrever ontologias complexas, que requer uma consertação social de atores, de agentes envolvidos naquele domínio, por exemplo, por que não termos uma ontologia adequada dos forçamentos públicos brasileiros, que é regido por ele? Podemos ter, mas isto, a necessidade de ter essas ontologias não impede de já desenvolvermos aplicações com vocabulários mais simples e que possam permitir, inclusive, a reutilização e o reuso pela sociedade, como, por exemplo, o da Bricó, que eu falei. Ok, obrigado. Nós temos ainda mais três perguntas que foram enviadas pelo Twitter e por e-mail. A primeira delas foi enviada para o Machado, que pergunta como participar dos comitês técnicos e define os padrões do DAP-3C. O CERP é filiado ao DAP-3C. Como filiado ao DAP-3C, ele pode participar de qualquer grupo desculpe, pode participar de qualquer grupo de trabalho do DAP-3C. O DAP-3C funciona como grupos de trabalho. Então, cada um dos padrões tem pelo menos um grupo de trabalho relacionado a ele. Então, a KTML é um grupo de trabalho. A OWL, que é a linguagem em base de descrição de ontologias, também é um grupo de trabalho. A iniciativa da Semântica tem diversos grupos de trabalho. XMA e SIC é um grupo de trabalho. O CERP, como filiado ao DAP-3C, eu acho, não quero ensinar o terço ao vicário, mas, como filiado ao DAP-3C, eu acho que caberia então ao CERP se rearticular entre seus colaboradores todos e identificar potenciais colaboradores nessas atividades do DAP-3C. Se ele faz o interesse estratégico e gerencial do CERP. Evidentemente, não quero aqui propor nada, eu estou dando apenas uma ideia de como poderia ser. Havendo essa articulação interna do CERP, identificando os atores, as pessoas, os técnicos, os profissionais que podem contribuir numa participação em um desses grupos técnicos, basta acessar o formulário pela web e dizer o nome da pessoa e indicá-la. A partir de então, ela não só vai estar recebendo informações através da web, como estará habilitada a participar das reuniões presenciais técnicas referentes àquele grupo. Nós ainda não conseguimos estabelecer uma interface, apesar do CERP já se filiar, nós ainda não conseguimos estabelecer, e quero dizer isso aqui abertamente para todos vocês e para quem está nos acompanhando pelo streaming, uma interface adequada de quem no CERP meio que gerencie esta relação e esta participação ou potenciais participações de profissionais do CERP nos grupos de trabalho do W3C. Eu disse recente que o Zé Maria e o Candiano estiveram presentes, isto foi muito bem-vindo, isto trouxe muito alegria para poder brasileiros e brasileiros do CERP participando da penária técnica do W3C. foi o primeiro contato presencial do CERP agora, no começo de novembro, foi a sua primeira semana de novembro em Guion, e eu acredito mesmo que eles poderão agora exatamente refletir isto que eu estou dizendo e poder articular melhor a participação dos profissionais do CERP nos fóruns e nos grupos de trabalho técnicos do W3C. Seriam muito bem-vindos. Obrigada. A segunda pergunta que foi enviada pelo pastor, o que é e como vai ser parte da Comunidade de Transparência Hacker? A Comunidade de Transparência Hacker não é do W3C, é uma comunidade da sociedade civil. Nós, do W3C Brasil, até temos um termo de cooperação, de um convênio que estabelecemos com uma entidade relacionada à Comunidade de Transparência Hacker, no sentido de fomentar o desenvolvimento de aplicações pela sociedade de dados abertos de governo. De uma maneira que a gente fomenta que o governo publique dados abertos na web com os formatos propugnados da web semântica que eu mostrei aqui, nós também fomentamos atores da sociedade que reutilizem e reapliquem esses dados de forma criativa ou de forma ressignificando de forma criativa em aplicações desenvolvidas pela própria sociedade. Então, eu acho que até tem alguns contatos da experiência Hacker, convido a enviar um e-mail para mim, posso botá-los em contato, mas o movimento é a sociedade e não é o movimento aqui do lado crescido. Na invasil, dia 22 de novembro, alguns representantes do movimento Transparência Hacker participarão do nosso evento mostrando, inclusive, alguma aplicação desenvolvida com porão ou um painel no final da tarde. Poderá ser feito esse contato. E sei também que, se não me engano, dia 4 de novembro, é um dia mundial da Transparência Hacker onde esse movimento em diversos locais do planeta se reúne para desenvolver aplicações utilizando dados de governo. Então, é interessante, ele tem, quer dizer, ele não sou um porta-voz do movimento sem que ele existe, mas, e é isso, tem um movimento da sociedade civil como qualquer outro movimento da sociedade civil. Junte-se, junte as peças, monte visões diferentes dessas coisas, muitas coisas. Obrigada. A terceira região, uma pergunta, é mais um pedido para anunciar a conferência W3C em Brasil. Então, anuncio novamente a conferência W3C EICOV Brasil, acontecerá dia 22 de novembro, segunda-feira, no Teatro da Caixa, lá na sede da Caixa Econômica Federal, e acho que no setor da volta aqui, com certeza, Vizinho da 202 Sul, no Teatro da Caixa, no Teatro Branco, cabe 450 pessoas, acontecerá a data de 9h17, as informações podem ser oritidas no site www.w3c.br barra conferência EICOV, as inscrições são gratuitas, tem um formulário de inscrição neste site que eu falei, e durante a manhã teremos a abertura com presença de autoridades do governo, da TAPREV, a CLTI, a Casa Civil, a própria Caixa Econômica Federal, certo? Teremos uma convidada especial que fará uso da palavra ainda na parte da manhã, que é o D.M. Goethe, o presidente de D.M. ICBR, um dos integrantes do Comitê de Justiça da Internet no Brasil, aí, Tirei Pôr Muitos como o pai da internet brasileira, vai fazer uma palestra interessante, faremos depois um debate sobre indicadores da web, apresentando censo da web .gov.br, que estamos realizando, nós, do D.M. 3C, com outros órgãos do ICBR, e a UFMG, com a consultoria da UFMG, fazendo o censo da web brasileira, e apresentaremos um pouco o censo do .gov.br, o primeiro levantamento que foi feito do censo da web governamental brasileiro, e na parte da parte será totalmente dedicada ao termo de dados abertos governamentais, com a apresentação, inclusive, de alguns casos de uso que serão apresentados, não vou nem dizer quais para deixar surpresa, mas coisas interessantes serão apresentadas. O governo federal já está começando, de fato, a trabalhar com o conceito de linkagem de dados no desenvolvimento de aplicações com a tecnologia de relação. Então, dia 22 de novembro, 19h e 17h, segunda-feira, próxima, em Brasília, no Teatro da Caixa, www.w3c.br barra conferência e-gov. Só o governo pode participar? Não, qualquer pessoa pode participar, participar sem agrécia ao público, muita gente do governo vai participar, fazemos em Brasília inclusive para isso, é uma perspectiva de debate da web relacionada ao governo eletrônico, mas não é só para participantes de governo, representantes de governo, é para qualquer pessoa interessada. muito obrigada, antes de encerrarmos o evento, o comitê de implementação do software livre do governo federal investe em capacitação através de palestras técnicas e cursos como uma forma de enraizar o software livre com a melhor opção a ser adotada para o governo federal. nossos próximos eventos estão agendados para o dia 22 de novembro às 14h, aqui no Auditório de São Paulo, do Rio, com a palestra técnica para o PCV. No dia 7 de dezembro, às 14h, em volta dos aulas da região do Rio de Janeiro, com a palestra técnica apresentação de aplicações críticas, o uso de geoprocessamento e computação gráfica, com apoio ao desenvolvimento de sistemas para a indústria de óleo e gás. E no dia 16 de dezembro, às 10h, no Auditório do Céu de Fortaleza, a videoconferência OEDO Compremedes. Agradeço ao palestrante e à todos os participantes da reunião. Muito obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto